E foi dada como encerrada a colheita da soja lá na Argentina. Isso porque o boletim semanal de acompanhamento de lavouras da Bolsa de Cereais de Buenos Aires considerou totalmente encerrada uma safra da Argentina com forte quebra, uma produtividade baixa afetada principalmente pelos fatores climáticos. A Argentina produziu 36 milhões de toneladas numa quebra elevadíssima por conta do clima naquele país. Vamos ver na tela como é que ficou então o cenário da safra da Argentina, do país vizinho. Você tem aqui um total, olha como assusta esse valor de queda. 36 milhões de toneladas é o que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires afirma que foi a produção da Argentina. Uma quebra de 37,4% menor se comparado à safra interior, que foi a 16,17%. Essa é a menor safra da Argentina desde a campanha 2008, 2009. Portanto, vem realmente numa redução, vem numa redução muito elevada. Por que isso aconteceu? Por conta do clima. O clima afetou a produtividade. Com isso, a produtividade argentina foi de apenas 35,6 sacas por hectare, um recuo de 33% frente à campanha anterior. A Argentina, muito prejudicada pelo clima, os resultados do clima na Argentina, seja pela seca, depois de alagamento, arrasaram as áreas de produção de soja, principalmente milho foi afetado, mas não tão afetado assim quanto a oleaginosa. Alguns lugares na Argentina nem valeu a pena fazer ou passar a máquina para colher alguma coisa, porque realmente a situação foi gravíssima. E é por isso que nós queremos saber, lembrando que essa situação, esse impacto todo lá na Argentina, proporcionou algumas situações positivas aqui para a suja de cultura brasileira. E é por isso que nós queremos saber, como a Argentina teve uma safra 17,18 quebrada, com produtividade muito baixa, queremos saber como que fica a campanha 2018-2019, em termos de clima para o país vizinho, para a Argentina. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, em relação à safra da Argentina, ainda deve ter um cenário bastante otimista ao longo dos próximos períodos. Isso porque as águas do Oceano Pacífico Central estão em fase de aquecimento. Isso já garante alguns indícios que podemos aí ter a formação de um el ninho entre o final de 2018 e começo de 2019. E o que acontece quando temos a indícios de um el ninho diminui o risco para a estiagem na Argentina e sul do país e acaba garantindo episódios de chuvas mais frequentes em grande parte das áreas produtoras de soja da Argentina. Então, durante a fase de desenvolvimento da soja na Argentina, agora ao longo de 2018, a tendência é de um cenário otimista, se as chuvas começarem a se tornar um pouco mais regulares por lá. Isso já garante bom desenvolvimento para as lavouras de soja, só que, por outro lado, acaba aumentando bastante o risco para alguns temporais na região. Agora, a partir de fevereiro, quando os produtores já começam a fase de colheita da soja, se alguns episódios de chuva ainda persistir de forma mais intensa e também duradoura, essa chuva mais forte pode ainda atrapalhar, especialmente os produtores que acabaram plantando de forma mais antecipada e vão acabar também colhendo de forma mais antecipada na Argentina. Então, o risco para a chuva, agora que deve aumentar ao longo dos próximos períodos na Argentina, por conta de indícios ainda da ocorrência de El Ninho, acaba garantindo um cenário otimista para o desenvolvimento da soja. Por um lado, acaba prejudicando por conta do maior risco para a ocorrência de temporais e ainda para os produtores que começam a colheita um pouco mais antecipado, essa chuva ainda mais forte pode atrapalhar os produtores que acabam começando essa colheita um pouco mais cedo na Argentina.